A matéria aqui do Igor Gadelha mostra mais uma fagulha que aumentou essa fogueira de discussão entre os poderes. Matéria de Igor Gadelha, voto de Jacques Wagner a favor de PEC e Rita ministros de Lula e do Supremo Tribunal Federal. Jacques Wagner, que é o senador e que é líder do governo no Senado, ele votou favorável a essa PEC que limita os poderes do STF. O que eu preciso explicar para vocês é que esse assunto, essa PEC que limita os poderes do Supremo, ela seria votada basicamente pela bancada de oposição ao governo Lula. O governo Lula não queria que essa pauta fosse aprovada e ele, que é líder do governo no Senado, acabou votando favoravelmente, juntamente com a oposição. Ele que inclusive recebeu elogios por parlamentares da oposição ao governo por esse voto dele, Jacques Wagner, que acabou tendo que se desculpar, viu? Não ficou barato assim, não. Ele acabou tendo que se desculpar sobre o voto, explicou que era uma questão pessoal dele e que por isso ele votou favoravelmente a restringir os poderes do Supremo Tribunal Federal. Tchau!